Olá galera do Bonsai Sul de Minas, Diogo Snegger falando para mais um vídeo e no vídeo de hoje vamos falar sobre jabuticabeiras e alguns aspectos de poda para poder formar o bonsai e jabuticabeira. Vai ser um vídeo muito instrutivo né, estou com exemplo aqui de quatro jabuticabas porque tem mais uma pequenininha aqui, essa aqui é a nossa jabuticaba da série, quem se lembra dela. E eu vou estar fazendo algumas podas nessas plantas aqui e outras não, eu quero explicar para vocês como podar a jabuticabeira para estar formando uma estrutura de bonsai nela. E é muito importante também levar em consideração o tamanho da planta que você está formando né, e também aquilo que você deseja alcançar com sua planta né, qual que é o aspecto do seu bonsai, como que está sendo essa condução dentro do ponto de partida. Eu tenho falado muito aqui no canal ultimamente sobre ponto de partida, porque ponto de partida é a base do material que você vai começar a formar a estrutura de seu bonsai. Para poder fazer um bonsai é o seguinte, eu preciso obter um material para que me forneça um ponto de partida. E esse ponto de partida é o que vai me apontar o caminho a ser percorrido na criação do meu bonsai. Por exemplo, nós temos aqui quatro jabuticabeiras né, essas quatro jabuticabeiras são plantas de semente, mas essas plantas que foram formadas a partir de uma semente, tem tipos de formação diferente. Esta aqui e esta aqui por exemplo, são plantas que nasceram no chão sozinhas né, de semente, são plantas de amadori, nós retiramos apenas o tronco da planta né, este foi um ponto de partida, a única coisa que eu tinha quando eu comecei a formar este bonsai aqui, foi apenas o tronco né, apenas o tronco. A partir deste tronco a minha planta me deu respostas, e essa resposta eu vim formando a estrutura em cima deste tronco. Essa planta também aqui é uma planta de semente, a qual né, veio através de viveiro né, não foi uma planta que eu plantei e formei por semente desde o zero. Esta plantinha pequenininha aqui, lindinha, gosto de falar que é lindinha porque é lindinha mesmo, é uma planta de semente, mas que eu plantei a semente no vaso, dei o movimento do tronco, então são pontos de partida diferentes para a formação de um bonsai. Então você quer fazer um bonsai, você precisa identificar o ponto de partida que você quer construir a sua estrutura. Sem muitas delongas, vamos aqui para a poda nessa jabuticabeira aqui ó, que é uma planta que está precisando de adubação, aliás vamos fazer adubação em todas né, e vou mostrar para vocês também como que vai ser feito a adubação de forma correta nessas plantas aqui. Vejam bem, essa é uma planta que tem uma base excelente, mas tem também uma cicatriz aqui ó, que ainda precisa de um acabamento para que ela cicatrize, então aqui eu tenho duas opções. Ou eu vou deixar a minha planta com uma marca né, que essa cicatriz vai ser um detalhe da planta, ou eu vou trabalhar essa cicatriz para que ela se feche, mas no momento essa não é a minha prioridade. A minha prioridade é que essa planta cresça e se ramifique e fique forte aqui em sua copa. Como ela é uma planta que está brotando, a brotação dela não está nem tão vigorosa assim, conforme essa outra, dá uma olhada nessa outra jabuticaba aqui ó. Como a brotação dela está bem mais bonita e vistosa do que essa. A questão dessa brotação aqui né, é a questão aí de falta de adubo mesmo, que eu esperei um pouquinho para colocar adubo e isso não é ruim, porque neste momento agora é a hora de entrarmos com adubo para nossa planta entrar em vigor total. Mas veja, aqui embaixo nós temos galhos bem débeis e sem força. Se eu deixar essa planta aqui crescendo dessa forma né, mesmo que eu adube ela, esses galhos de baixo vão crescer desproporcionais em relação ao galho de cima. Eu preciso que os meus galhos de baixo tenham uma força, uma espessura, um diâmetro maior do que os meus galhos de cima. Isso é que vai dar qualidade para o meu bonsai, qualidade para a minha planta no estágio final. E as podas acompanham a arte do bonsai sempre né, as podas é o que vão formar a estrutura principalmente em uma jabuticabeira. Aqui eu tenho algumas bifurcações, vejam bem, deixa eu ver se está dando para ver, aqui ó, tem uma bifurcação bem aqui. Eu poderia fazer uma poda aqui ó, para ganhar mais uma bifurcação, mas eu vou trazer essa planta bem para trás. Quando eu falo trazer para trás, é fazer uma poda bem mais perto de onde está saindo galho. Então eu vou estar eliminando algumas bifurcações também. Para com isso ganhar um pouco mais de força nos meus galhos de baixo né, as minhas estruturas aqui de cima vão ser ganhas novamente. Principalmente, principalmente depois de uma adubação bem feita que eu vou estar fazendo na minha planta. Quem está iniciando na arte do bonsai tem um aspecto que é o seguinte né. Às vezes tem medo né, de estar tirando coisa demais na planta, da planta ficar feia, da planta não brotar e não alcançar sua beleza depois. Mas no bonsai é preciso ter paciência na construção da estrutura. Porque se nós não optarmos né, por muitas vezes sacrificar ou podar a nossa planta, nós não vamos construir uma estrutura boa na nossa planta, conforme eu vou passar para vocês alguns exemplos um pouco mais adiante neste vídeo aqui. E regras para poda né, deixa eu falar uma coisa para vocês sobre regras para poda também. Não existe uma regra dentro da arte do bonsai que é assim ou assado que você precisa podar para formar a sua planta. Mas existe uma coisa que demora um pouquinho para a gente aprender e criar, que se chama bom senso. Como que eu aprendo Diogo, um bom senso para poda no bonsai? Caminho percorrido. O que que é um caminho percorrido? Prática, convivência com as plantas. Quando nós começamos a praticar a arte do bonsai, que é uma arte praticável né, é algo que vem acontecendo gradativamente de acordo com a minha prática. E essa prática, ela envolve tanto a questão da prática em si né, da convivência com as plantas, da poda, de ver a reação das plantas, quanto também a prática de estudos né, leituras, cursos. E por falar em cursos né, quem aí não sabe, nós temos o nosso curso online, que é a nossa escola online de bonsai, que proporciona bem mais rapidamente um caminho percorrido para entender as técnicas e as formações que precisamos ter com as nossas plantas né. Dentro da escola, você vai entender todos os processos existentes. Quando eu falo todos pessoal, é porque é todos mesmo. Tudo aquilo que envolve a arte do bonsai, você vai entender dentro da nossa escola Bonsai Sul de Minas. E voltando a questão do caminho percorrido, é muito importante essa prática né. Eu costumo falar que quando a gente decide praticar o bonsai, a gente passa por ciclos né. E o que que são estes ciclos? Estes ciclos são as estações do ano. Por exemplo, comecei no bonsai na primavera né. Então passei uma primavera, um verão, um outono e um inverno com a planta. Então eu aprendi um ciclo. Eu vi como que a minha planta se comporta em todos esses ciclos. Eu aprendi um pouco sobre a resposta da planta né. E tudo isso vai fazer com que eu compreenda a linguagem das plantas. Porque as plantas falam. As plantas falam e precisamos entender a resposta dela. E precisamos também aprender a interagir com as podas. Com as adubações, com a aramagem. Tudo isso é o que vai construir o nosso bonsai gradativamente. Porque cada intervenção que fazemos nas plantas é um pedacinho do bonsai que a gente constrói né. Aqui eu construí. O que que eu já construí nessa planta? Dá uma olhada. Aqui eu tenho um tronco. Eu tinha um tronco. Eu construí aqui ó. Uma bifurcação né. Dois galhos que saíram. Esses dois galhos ó. Se bifurcou novamente. Se bifurcou novamente. Criei aqui mais estruturas em cima. Tudo isso dentro de o que? De uma triangulação aqui ó. Tudo isso foram respostas que essa jabuticaba me deu. Um tronco me respondeu com várias brotações. Eu selecionei essas duas para construir a minha estrutura. Tudo isso dentro de ciclos, dentro de podas e dentro de decisões. É preciso também aprender a tomar decisões quando estamos construindo as nossas plantas. Vamos aqui terminar essa poda. Terminando né que essa poda também principalmente as plantas folhosas né. Elas necessitam de poda para criar uma estrutura pequena. Por quê? Entrada de luz. Esses galhos aqui ó. Eu acredito que não vão receber podas que estão bem aqui mais débeis né. Em seu crescimento. Quando um galho começa a tapar a luz do sol. A bater diretamente nele. Ele tende a ficar mais mirrado. Ele tende a não crescer. Então as podas também distribui a energia de crescimento por todos os ramos. Para eles crescerem mais sadios. Porque o sol vai penetrar mais em todos os ramos da minha planta. Poda realizada na nossa primeira jabuticaba. E veja né. Que foi diminuído muito a massa verde da nossa planta. E a resposta dela agora vai ser uma resposta de multiplicação estrutural. Nossa agora eu gastei hein. Multiplicação estrutural. Porque ela vai multiplicar esses ramos. Mas o mais importante que multiplicar tudo que ela tem aqui. É eu fazer com que a parte de baixo da minha planta ganhe proporções maiores do que a parte de cima. Então neste ponto o que que vai acontecer. Eu vou manter essa minha parte de cima com mais podas. E deixar esses galhos de baixo crescerem mais né. Digamos assim que seja dois por um. Eu vou podar uma vez e deixar a parte de baixo livre. Vou poder de novo a parte de cima e deixar a parte de baixo livre. E numa terceira ocasião eu vou poder tudo né. Como eu disse a questão do bom senso e a observação de como que está indo as linhas da minha planta. Muitas vezes também achamos que somos nós né bonsaiistas que construímos o bonsai. Mas a resposta da planta sempre vai ser um fator determinante para o caminho que eu quero seguir. Ok. Vamos pegar como exemplo né. Aqui para vocês terem uma noção ampliada né. Do que que seria a resposta dessa intervenção feita. Dá uma olhada aqui ó. Essa planta. Como que respondeu né. Como que está brotando os brotos todos tenros. E o que que vai acontecer com esses brotos aqui. Eles vão expandir. Eles vão crescer. Ficar realmente grandes né. Quando eu digo grandes eles vão chegar aqui ou mais ou menos. Vão madurar. Vão passar aqui basicamente por dois ciclos de crescimento. O que que são dois ciclos de crescimento. Todos esses brotos tenros que vocês estão vendo. Vão crescer expandir e alongar. Vão madurar parar de crescer um pouquinho. Depois vão ter mais um estágio de crescimento. Após esse segundo estágio de crescimento e essa maturação. Eu vou novamente voltar com uma poda de ramificação. Multiplicando mais uma vez de maneira correta a estrutura da minha jabuticaba. Essa aqui ela precisa até fazer um trabalhinho aqui. Na questão do nebari dela. Acho que vamos ter até um vídeo a respeito. Vamos aqui agora passar para a adubação das nossas plantas né. Vamos aí acompanhar como que vai ser esse processo de adubo. O adubo que eu vou utilizar. Para que vocês possam acompanhar também a evolução dessa planta aqui no decorrer dos nossos vídeos. Vou adubar a nossa primeira. Tirei aqui todo o substrato superficial da minha planta. Posso até pegar aqui o meu rachi. Meu rachi não meu lancinho né. Vou aqui ó. Tirar mais um pouco aqui dessa parte superior do substrato. O substrato dessa planta aqui galera tá bem legal tá. Um substrato aí bem interessante para jabuticabeira. Quem acompanha os vídeos do canal. Já viu aqui essa planta outras vezes no canal. Se você não é inscrito se inscreva. E não esquece de deixar o joinha aí não viu galera. Deixa o joinha no vídeo. E olha que bacana. Eu acho muito lindo a base dessa planta aqui. Eu acredito que daqui a alguns anos quando ela estiver prontinha. Ela vai ser uma planta muito especial. Tirei aqui ó. Mais um pouco. E agora vamos aqui de adubo. Dá uma olhada na base dessa planta. Vai falar que não vai ficar legal. E imagina né. Isso aqui cicatrizado. Ou com um trabalho de ouro aqui. Ou chari né. Com essa base aqui. Ela tem uma base que se expande né. E isso é interessante também. Para um bonsai. Eu vou tá colocando aqui na minha jabuticabeira ó. Uma. Duas. Três. Três. Quatro. Cinco colheres de sopa de bocache bsm tá ok. Que é o adubo que as jabuticabeiras gostam. E eu vou tá incorporando também um pouquinho de osmocote ó. Quem conhece a pinça de três dedos. Isso aqui é a pinça de três dedos. Eu pego três dedos. Coloco aqui dentro do potinho ó. Uma. Duas. Três. Quatro pinças de três dedos de osmocote na minha jabuticabeira. E agora. Eu vou dar uma escarificada de leve aqui ó. Nesse substrato. Isso ajuda também a oxigenar o substrato né. Essa remexida que a gente dá aqui ó. Ajuda na decomposição do adubo também. Essa mistura do adubo aqui. Essa é uma forma. Eu posso dizer que a forma mais correta que existe. Para você tá adubando a sua planta. Existe muitas outras formas. Cada uma com a sua função. E prós e contras também né. Tem a questão do saquinho de organza. Que eu até vou fazer um vídeo aí. Sobre essa questão do saquinho de organza novamente. Que tem muita gente aderindo. Mas essa forma aqui. É a forma mais trabalhosa né. Que tem. Mas é a forma mais correta da gente dar adubo. Para qualquer seja a sua planta. Seja a sua samambaia. Seja o seu lírio. Seja as suas plantas em vaso. A incorporação do adubo no solo. Sempre vai ser a melhor forma de adubar. Até na lavoura né. É que fica muito inviável. Algumas formas de adubação. Mas essa sempre vai ser a melhor. Porque agora o que que vai acontecer. Nós vamos cobrir o nosso adubo aqui ó. Vamos cobrir o nosso adubo. Beleza. Adubo coberto. E ele agora vai passar pelo processo. De decomposição. O interessante do adubo bocache né. É que já de cara. Quando a gente rega a planta. Sempre é importante a gente terminar de adubar. E já regar a planta né. Para molhar o adubo. O adubo bocache já de cara. Ele já libera aí. Uma certa quantia. De nutrientes. Para a planta. Ok. Beleza. Planta podada. Planta adubada. E vocês vão acompanhar aí. A evolução. Dessa jabuticaba de Yamaduri também. Agora. Vou passar aqui. Para essa outra jabuticaba né. Vamos falar um pouquinho sobre ela aqui. Que essa jabuticabeira aqui. Nós temos um vídeo sobre ela no canal né. Tivemos várias né. Várias intervenções. E várias elaborações aí. Para escolher um caminho para essa planta. Que foi feito um chari profundo. Na madeira dela aqui. A evolução dela está de vento. Em polpa. Também vai receber hoje uma adubação. E. Aguardando né. Aguardando aí mais brotações. Está na hora de retirar esse arame aqui também. Aguardando mais brotações. Para a gente poder também. Fazer poda de ramificações nela. Mas vamos fazer uma poda importante nela aqui também. Tá. Nessa parte de cima. Mais uma jabuticabeira adubada e atualizada. O que vai estar acontecendo nessa planta aqui ó. Lembra que eu falei da gente criar. A estrutura de baixo da nossa planta. Maior que a estrutura de cima. Então. Eu vou estar tirando aqui ó. A força desses brotos que estão em cima. Por que isso pessoal. É importante. É. Quando a gente quer fazer o bonsai. É importante a gente entender tá. Isso a gente precisa ter em mente. Principalmente você que é iniciante. A planta. Ela não nasce. Ela não existe para ser um bonsai. Né. A planta. Ela não cresce para ser um bonsai. Mas como assim Diogo. Toda planta quer ser uma árvore. Se você pegar esse jabuticabeira aqui. Colocar no chão. Ela vai crescer totalmente diferente disso que nós estamos vendo aqui. Ela vai ganhar o ápice. Ela quer se tornar uma árvore. Então. Através das podas. É que direcionamos o crescimento da planta. Ok. Por isso. Que a planta. Muitas vezes. Vai crescer mais na parte de cima. E para fazer o bonsai. Nós precisamos construí-lo de baixo para cima. Em vários aspectos. Tanto no aspecto. De controle. De crescimento. Quanto no aspecto. Também. De tronco. Né. Quero começar um bonsai. Qual que é o meu ponto de partida. Meu ponto de partida. É um. I amadori. É uma mudinha que eu plantei de semente. É uma planta que. É. Eu. Comprei em uma floricultura. Por exemplo. Aqui. A nossa pequenina. Jabuticaba né. Deixa eu mostrar de pertinho. Como que está lindinha aqui. A nossa jabuticabinha ó. Precisando aí. Dar uma revigorada. Não vou adubar essa planta neste momento. Né. Mas é uma planta que na primavera. Aí já vai se mostrar. Bacana. Uma planta que eu plantei de semente. Né. É um ponto de partida. Através de semente. Eu posso muito bem né. Criar um movimento em uma planta. Que uma planta coletada. Eu já tenho que trabalhar. Com o ponto de partida. Que ela está me dando. O ponto de partida. Eu quero criá-lo. Ou o ponto de partida. É. Foi me dado né. Através de um emamador. E através de uma muda comprada. Então você quer criar o seu ponto de partida. Ou você quer trabalhar. É. Em cima de um ponto de partida. Que você precisa também. Encontrar. Como assim Diogo. Encontrar um ponto de partida. Essa planta por exemplo. Eu optei. Por essa jabuticabeira inusitada né. Mas eu poderia muito bem. Fazer uma poda drástica nessa planta. E trabalhar em cima de um tronco de partida. De um tronco. É. Mais baixo aqui. Ramificando essa planta. Que foi o caso dessas outras. E como eu tenho várias jabuticabas. E gosto de criar né. É. Plantas diferentes. Com formatos diferentes. Com artes diferentes. Existe essa possibilidade. Da gente também. Criar arte. Dentro da arte do bonsai. Beleza. Espero que todas essas dicas. Possam ser úteis para vocês. Não deixe de se inscrever no canal. De deixar seu joinha. E de conhecer a nossa escola. De bonsai online. O link. Está na descrição. Não perca tempo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.